Bom dia! O que alegra você quando você acorda? O que me alegra é saber que o nosso Deus, apesar das nossas falhas, Ele não desiste de nós. Sabe, Deus é tão especial, Deus é tão bom, que mesmo quando nós queremos desistir, Ele ainda derrama força sobre a nossa vida. Nos fortalece, nos capacita e nos traz de volta ao centro da sua vontade, fazendo-nos viver o sobrenatural para a nossa vida, o melhor que Ele tem para nós. Hoje, Deus te convida a entrar no centro da sua vontade, a ser capacitado por Ele, cheio da sua essência e da sua unção. Queridos, escutam uma coisa, você não precisa agradar a todo mundo, mas você precisa agradar a Deus. Lembrando que quando você agrada a Deus, você sempre vai desagradar os homens, mas vai na tua força, continua nessa fé, Deus está contigo, você é mais que vitorioso. Hoje, é sexta-feira, 2 de março de 2018. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda, e eu trago para você a palavra do dia. E hoje à noite, eu te convido para você estar em Taguatingaçu comigo, na QSB 09, casa 30, dezenove e trinta informações, pastora Rosemary, 0619-9388-9320-7. Hoje à noite, vai ter uma surpresa de Deus para você. Eu não vou te revelar o que Deus mandou eu fazer naquele lugar, mas eu tenho certeza que você que chegar ali, vai ser ricamente abençoado. Segundo a Crônicas, capítulo 8, versículo 12, diz assim, Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor, sobre o altar do Senhor, que tinha edificado diante do pórtico. Isto segundo a ordem de cada dia, fazendo ofertas conforme o mandamento de Moisés. nos sábados e nas luas novas e nas solenidades, três vezes no ano. Na festa dos pães asmos, na festa das semanas e nas festas das tendas. Esta manhã, talvez para você seja somente uma semana ilusória, mas uma que chegou. Mas quando eu leio esta palavra, o Espírito Santo me faz lembrar de quando o povo de Israel estava no deserto, caminhando dia e noite, preocupado se Deus havia deixado eles. Mas o Senhor de repente os surpreende fazendo milagres, enviando o mantimento, dando suporte ao seu povo. E você sabe, aquele Deus que guiou Israel no meio do deserto, continua sendo o mesmo Deus que nos guia no dia de hoje. Ele é a tua fortaleza e o teu rochedo. Ele te capacita. Ele conhece teus limites. Ele sabe quais são os teus problemas e Ele guia teus passos exatamente para o lugar exato onde você vai ser abençoado. Esta manhã, o Espírito Santo me mostra a lua no céu muito cheia. A lua está cheia e avermelhada. O Senhor diz assim, para muitos, este é um fenômeno. Para outros, é apenas a natureza reclamando de algo. Mas, para mim, é o sinal que eu estou dando para o meu povo, através da lua, que eu trabalho a favor dos meus servos. Quando o sol se inclinar, e acho, e mantém, quando a lua se avermelhar, vós saberão que eu, Senhor, enviei o martelo do céu para a terra sobre vós, para abater os ímpios da terra. mas abençoar o meu povo que está neste lugar. Estão chegando dias onde muitos se abaterão, fugirão da minha presença porque nunca tiveram compromisso comigo. Muitos cairão nos seus próprios erros e serão envergonhados. Mas a minha igreja continuará edificada sobre a rocha. Esta manhã, eu vos faço uma promessa. Diz o Senhor, e amante, o Yaquendo, o Bionerai. Preparai-vos, porque a partir do mês de junho, eu trago algo novo para vós. Eu inclinei os meus ouvidos para a vossa oração. E eu, Senhor, preparei um banquete para a minha igreja. Muitos pensam que este será apenas mais um ano. Apenas mais. Mas eis que eu vos digo, preparai-vos, porque a vossa colheita será grande. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aquele que nesta manhã ouvir a minha voz, saberá que eu escolhi, que eu estou falando contigo. Abri as comportas dos céus sobre a vossa vida. Preparai-vos, porque eu encherei os vossos celeiros quando vocês ofertarem as vossas vidas a mim de todo o coração. É ano de crescimento. É ano de fartura. Vossos celeiros transbordarão. Vossos filhos se alegrarão e vossas mulheres estéril darão à luz a filhos. Vós, homens, sacerdotes da minha casa que andais na minha presença e que chorais de calamantubias tébia pela paternidade. Assim diz o Senhor esta manhã, aonde esse áudio chegar. Preparai-vos, porque eu envio sobre vós, homens, sacerdotes, cabeças da minha casa. Ai, coiedou rei cá, juri bastere, mantubias tébia, lacamantubias tébia. Fertilidade. Sejam férteis. Que vossas esposas sejam férteis. Que vossos filhos sejam trazidos de volta à minha presença. que as vossas casas sejam santas e cheias da minha graça. Nesta manhã, eu me coloco a vosso favor e eu trago sobre vós o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, ei, abaixo, aonde vocês saberão que eu me lembrei de vós da mesma maneira quando recebi as ofertas de Salomão. Nas festas das luas novas e nas solenidades três vezes por ano, na festa dos pães asmos e nas festas das semanas e das tendas, eu, Senhor, recebi a oração do meu povo. Escutem, a minha casa será concluída através do meu poder. A minha igreja será erguida através do meu poder. Vós, sacerdotes, preparai-vos, vós que andais na minha presença, é tempo que eu estou soprando sobre vós. Estendei as vossas mãos essa manhã e façam um pedido diante de mim, diz o Senhor. Façai o vosso pedido de todo o coração porque eu estou dando ordem essa manhã ao vosso favor. É o tempo novo de Assubia, é o tempo de colheita, é o tempo de crescimento de cura, 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 abrir as vossas mãos agora porque eu derramo sobre vós o trigo, a cevada e a chuva. Recebam a chuva. Eu vos levarei a um crescimento tão grande. Este ano será o ano da colheita e 2019 será o ano que eu vos enviarei às nações, vos enviarei a outras línguas, povos, raças, credos que todos saberão que eu sou o Deus de Israel, que eu sou o Deus desse tempo, que eu sou o Deus de Abraão e que eu posso fazer segundo a minha vontade. Onde houver agora um adorador, ajoelhe-se na minha presença diz o Senhor Deus, porque esta manhã eu vos capacitarei da ramante e astei. Eu coloco sobre a vossa cabeça o meu olho, aonde você estiver agora receba a minha presença. Alamante o que amandei, amandúbia, sébia. Receba a minha unção. Sobre a vossa cabeça está sendo derramado o meu olho, diz o Senhor. todos os projetos do teu adversário eu quebrei. Eu derramo sobre ti hoje a minha bênção, a minha graça, a minha misericórdia cresce, prospera, porque eu sou contigo. Alargo a tua tenda e te faço vencedor. Alargo a tua tenda e te faço vencedor. Prostraivo diante de mim povos, prostraivo diante de mim lida e bandu e astebia, porque eu, o Senhor, tenho misericórdia daqueles que clamam a mim. eis que trago sobre ti o vento impetuoso do meu espírito e todos saberão que eu te amei, que eu te escolhi e que tu és único na minha presença. Oh, Jesus, nós clamamos esta manhã para que a tua misericórdia venha sobre nós. Tu és o nosso Senhor, o nosso pastor e salvador. Aviva a tua obra, aviva a tua obra Senhor no decorrer dos tempos, aviva a tua obra nos últimos dias, nós precisamos da tua graça, nós precisamos da tua ajuda, da tua misericórdia Senhor e do teu favor, sustenta-nos, abraça-nos, cobre-nos com teu sangue, segura em nossas mãos Pai, eu coloco a vida de cada ouvinte da palavra do dia esta manhã nas mãos do Senhor, zela por eles, livra eles, pois eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero mandar uma mensagem para todos os meus seguidores do mundo todo, você quer ter um momento especial em Israel comigo? Mas antes de estar comigo, estar com o Senhor Jesus? Andar aonde ele andou, visitar o túmulo aonde ele foi sepultado, visitar os lugares por onde Jesus passou, o meu sonho, o meu desejo é estar ali com você. Eu te convido a você se inscrever na nossa caravana, nós vamos estar partindo dia 1º a 8 de dezembro para a Terra Santa. Vai ser um privilégio ter você comigo. Ali nós vamos adorar, nós vamos genjuar, nós vamos buscar, nós vamos apresentar o teu pedido de oração. Eu tenho certeza que Deus vai nos atender. O telefone que você faz a sua inscrição é o 071 4042 1118 E para você que deseja me levar para a sua igreja, eu ainda tenho vagas para a Goiânia. O telefone que você me agenda para a Goiânia e para o Brasil todo, se você quer me agendar é 084 98141408 Que o Senhor te abençoe e te guarde que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã se o Senhor permitir eu volto na palavra do dia.